Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu vou trazer essa dica maravilhosa, que é este álcool com ação branqueadora, para lavar roupa, para fazer toda a limpeza da sua casa. E ele puro, você pode utilizar até para limpar os móveis, tanto eletrodoméstico, como também o piso. Gente, é um produtinho excelente, que está sendo muito procurado nos mercados, mas que você pode fazer aí na sua casa, tá bom? Fica comigo aí até o final. Se eu merecer e você gostar do vídeo, já deixa aquele like para nós, se inscreva aqui no canal, tá bom? O primeiro ingrediente que nós vamos pôr aqui é o bicarbonato de sódio, que é utilizado para ter a ação branqueadora. Mas você tem que ativar o bicarbonato para que ele tenha esta ação, você sabia disso? Pois é, até mesmo quando você usa o bicarbonato no lugar do fermento para bolo, se você não ativar, colocar só o bicarbonato, ele não cresce. E assim também é nos produtinhos de limpeza. Você sabia, gente? Já deixa aqui nos comentários. Gente, essa semana eu vou postar para vocês, só estou esperando o sol para secar bem. Vou postar um vídeo maravilhoso. Olha, um pozinho que vocês vão amar. Então, já fica ligadinho aí nos vídeos dessa semana que vai ter novidade para vocês. Vamos começar? Colocando aqui dentro deste jarro, vou colocar aqui no jarro transparente, porque é para você ver bem cada processo. Quatro colheres das de sopa de bicarbonato de sódio. Ah, eu só tenho a barrilha leve. Pode ser? Pode ser também, tá bom? Quatro colheres das de sopa para um litro de álcool. Agora, gente, o mais difícil é dissolver o bicarbonato. Aqui nós vamos colocar 100 ml de água. Pode ser água morna, não muito quente, porque ele meio que empedra o bicarbonato. Agora você vai mexer bastante. Nesse processo, se você quiser bater no liquidificador ou bater com o mix, pode fazer que vai agilizar. Porque você tem que mexer até ele virar um pozinho assim, quase desmanchando na mão. Claro, esse que a gente compra, eles têm um ácido próprio que é para ativar o bicarbonato e também para desmanchar, fazer ele ficar totalmente transparente. Mas nós vamos fazer na versão caseira. Olha para você ver. Ele já ficou um pozinho quase que sumindo da mão. Então, agora sim. Então, se você puder bater no liquidificador ou no mix, vai agilizar melhor para você. Vamos colocar aqui em torno de 50 ml de vinagre de álcool. O vinagre é ácido e vai ser esta acidez que nós vamos utilizar para ativar o bicarbonato. Você pode perceber que quando você coloca o bicarbonato, ele começa a ferver, né? Dá esta ação. E também vamos colocar 3 colheres de sopa de detergente. Se você for utilizar só para lavar roupa, quer fazer ele mais potente, pode colocar mais. Mas no caso, eu vou deixar ele para toda a limpeza. Desse jeito, você pode utilizar até para a limpeza de vidro, box, tá bom? Agora, coloque um vidro de álcool. Aqui, no caso, um litro. Vamos misturar bem. Pode mexer aí pelos 3 minutinhos, tá? Para que ele misture por completo. Olha só. Vou deixar ele descansando 2, 3 minutinhos. Você já começa a perceber que ele vai clareando. Então, quando ele estiver assim, você vai colocar um paninho para que o álcool não evapore. Ou então, até um plástico filme. Para não evaporar o álcool. Por isso que a gente coloca o álcool por último, tá bom? Tampe e deixe ele descansar por 5 minutinhos. Até todo o bicarbonato abaixar. Então, ele vai estar só com a ação já no álcool. Olha só para vocês verem. Agora, eu já vou colocar aqui, dentro do potinho. Quero mandar um abraço para vocês que estão me assistindo até agora. Se você está até agora, já comenta aí. Marta, gostei do vídeo? Ou o que você achou de diferente? Se tem alguma dúvida, deixa nos comentários para mim. Gente, está prontinho o seu produto. Mas e aquele bicarbonato que sobrou no fundo? Aquilo ali, já vou mostrar para vocês o que fazer. Se você quiser deixar no álcool, pode deixar. Eu não vou deixar, porque senão entope o borrifador. E eu vou pôr no borrifador, tá bom? Se você quiser colocar um cheirinho, qualquer uma desta essência que você colocar vai ser ótimo. Ó, eu coloquei ali duas gotinhas. É o suficiente para ficar com o mesmo cheirinho daquele que vem do mercado. Eu coloquei o eucalipto com cintronela, que é bem forte. Mas tem um cheirinho maravilhoso para limpeza, né? E aqui está, gente. Prontinho. Mais uma dica que eu já vou dar para vocês. Como vocês utilizar. Você está vendo? Não tem diferença. A única diferença é que eles utilizam um ácido para dissolver por completo. O bicarbonato. E também para ficar totalmente transparente. Agora, este daqui, gente, faça esse teste quando você fazer. Você vai colocar ali um pouco de água, vai agitar bem, coloca e coloca alguns panos, camiseta de molho. Você pode utilizar detergente ou sabão em pó. Você vai ver como que fica branquinho. Isso aqui é uma maravilha. E o álcool pronto, você pode utilizar da mesma maneira que você utilizava aí na sua roupa. Tipo um copo americano para colocar ali na bacia para pôr as roupas de molho. Com sabão em pó ou detergente. E pôr de molho. Gente, limpa, branqueia. Você está vendo assim que parece que a hora que você coloca a roupa branca, ela já ativa a brancura. Fica maravilhoso mesmo. Mas realmente é um produtinho que tem surpreendido muitos clientes, né, do álcool aí comprado. E agora eu trouxe essa versão no caseiro para vocês. Comente aqui para mim o que você achou deste vídeo. Se você gostou desta novidade que eu trouxe aqui para vocês. Fica ligadinho que tem novidade chegando aí no canal para vocês também, tá bom? Então é isso, meus amores. Aqui está então como você fazer o teu álcool branqueador com bicarbonato na versão caseira para vocês, tá bom? Olha como é que ele fica transparente, gente. Maravilhoso, né? Ó, beijo no seu coração. Fiquem todos com Deus. Que Deus abençoe grandemente você e a sua família. E até amanhã no próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí